Música Comissão Função Pública, se buco alternativa, onde resolve o problema professor voluntário será. Comissão que Parlamento Nacional, onde trata assunto educação, juventude e cultura no cidadania, ao encontro com a Comissão Função Pública, quinta-nei, onde haré diploma SIR, no opinião alternativa, onde for solução da preocupação professor voluntário SIR, no Ministério da Educação, lá estende SIR, no contrato. Presidente Comissão Função Pública, a Tete, Comissão Função Pública, se recolhe a informação, onde avalia, no haré possibilidade, atosoluciona a preocupação professor voluntário SIR, Comissão Função Pública, se assor o Ministério da Educação, onde qualia, atosoluciona a solução para o assunto refere. Presidente Comissão Função Pública,, Presidente Comissão Pública, Armando dos Santos Lopes, a Tete, Comissão Pública, se esforço, onde inclui parte relevante SIR, a Tubele, buca solução para o problema nebemanor involuntário SIR enfrenta. Presidente Comissão Função Pública, no Comissão Gê, retam confiança, Rússia Presidente e Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, atosoluciona o problema professor voluntário, reunida Ressin e reprazo fulangida. Equipo Cobertura, Giamen.